Eu cheguei no pisneiro, vejo essa safada E tá chavada de cachaça, quando eu ligo o paredão Henrique Timóteo, nosso câmera especial no babado Eu cheguei no pisneiro, e tá chavada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada, no paredão, ela vai jogada Eu vou chorar pertinho dela, vou mandar não acertar Eu vou olhar pra rama dessa safada E olha pra mim, olha pra mim Eu cheguei no pisneiro, e eu passo na tecla de formar Quando era fogo e a luz de quatro, você sabe como foi Eu sempre senta a noite, não dá ouro com sua caridade E você, eu me lembro Eu sempre senta a noite, não dá ouro Chama na pressão, chama na pressão Eu cheguei no pisneiro, vejo essa safada E tá chavada de cachaça, quando eu ligo o paredão Eu cheguei no pisneiro, vejo essa safada E tá chavada de cachaça, quando eu ligo o paredão Eu vou ficar descontrolada, eu vou ficar descontrolada Alguém de Portugal, viu? As pireirinha Eu vou chegar pertinho dela, vou mandar não acertar Eu vou olhar pra rama dessa safada E olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim Eu sei que como é foda Eu preciso de entender, eu sei que eu canso Eu sou uma liga, minha alma escuridão Você sabe pra mim Eu sou uma liga, minha alma escuridão Eu sou uma liga, minha alma escuridão Eu vou ficar descontrolada, eu vou ficar descontrolada Eu sou uma liga, minha alma escuridão 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 O homem é bom Vitória agora O homem é bom rapaz O homem é bom